Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho que fazer a resenha de um produtinho que eu gosto muito de usar sempre, mas na época do ano eu gosto de usar mais ainda, que é o esfoliante de pedra pome, pedra pomes da Granada, esse aqui. Gente, eu adoro usar esse aqui, porque além dele ter um cheiro incrível, os produtos da Granada eles têm, ele tem um cheiro muito bom, eu opto sempre por passar ele quando depois banho, eu passo ele embaixo, ele é assim, deixa eu fazer aqui, ele é grossinho assim, aí eu passo, tomo banho, né, e passo embaixo do sol do pé e faço uma massagem bem gostosa, gente, bem gostosinha mesmo, e ele se sente que tem tipo umas pedrinhas, e essas pedrinhas vão fazendo a escamação da pele, a esfoliação da pele, e seu pé, depois você lava, passa um creme hidratante, seu pé fica assim, uma beleza, gente, realmente eu indico esse cheiro, ai, eu amo esses cheirinhos dos produtos da Granada, são maravilhosos, então se você tem, às vezes trabalha, fica o dia inteiro em pé, ou cansa bastante nessa região, é muito indicado, eu gosto de fazer de duas a três vezes por semana, às vezes não dá tempo, então no final de semana, assim, sempre que dá um tempinho, eu gosto de fazer, e agora esses dias que eu tava na praia, que a gente tem um pouco mais de tempo, eu gosto muito, muito de fazer, porque também na praia, é, você renovar, assim, as células dos pés é muito legal, muito bom, então, gente, é isso, eu acho que assim, é, indico mesmo, se você tem gente, eu gosto muito, ele tem um resultado assim, ele não agressivo, ele deixa a pele, é, com cheiro bom, é, de uma forma bem legal, ele deixa a nossa pele bem esfoliadinha, sem, sem agredir de forma, é, muito séria, até por isso que eu faço duas vezes por semana, que se fosse uma coisa muito agressiva, nem teria como, né, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado mais dessa resenha, beijo e até a próxima, tchau! Tchau!